Uma família foi mantida refém neste domingo em Santo Antônio do Descoberto. Sob a mira de um revólver, sete pessoas foram obrigadas a ficar dentro de um galinheiro. Dois homens, um deles armado, mantiveram refém sete pessoas da mesma família, entre elas uma criança de oito anos. Botou a arma na cabeça da menina, se correr eu vou atirar, eu vou matar. O homem conta que os criminosos só pediam uma coisa. Cadê a arma? Eu falei, moço não tem arma não, eu perdi um chute nas minhas costas. Ele falou, você é o caselo, se você não entregar a arma, nós vamos te matar. A mulher diz que com a negativa do marido, os bandidos arrombaram a casa, mas antes, trancaram todos no galinheiro. Aí ele falou assim, entra para aquele galinheiro lá, para ter aquela casinha lá. E nós pegamos e entramos, bora, 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 quero saber de nada não, se não entrar vai morrer aqui. Foram três horas de tensão. Segundo a vítima, os assaltantes vasculharam a casa e encontraram uma arma. Só quando o caseiro da chácara chegou, é que eles fugiram, levando duas mortos da família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.